Vivo Zé Pereira Cidade maravilhosa Cheia de encantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Berço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de encantos meu Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos meu Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu prazer Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu prazer Jardim florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus te cubra de felicidade Ninho de sonho de luz Cidade maravilhosa 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 Tchau, tchau.